E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E um youtuber gringo resolveu fazer alguns testes bem loucos com o iPhone 7. No primeiro teste, ele pegou o iPhone 7 e colocou em um recipiente, depois jogou o Coca-Cola por cima e congelou o smartphone por algumas horas na Coca-Cola. O resultado você encontra na descrição, tem o link do vídeo, para você ver o que aconteceu com o aparelho. Depois que ele descongelou o smartphone, simplesmente ele jogou o aparelho dentro de uma panela com água fervendo. E o resultado disso, você também acompanha no link que está na descrição. E hoje, aconteceu um evento na Índia, um evento do Google, e lá ele anunciou uma nova versão do YouTube, o YouTube Go. Se trata de uma versão muito mais leve, que vai te ajudar a economizar internet. É realmente muito bacana. Não vou explicar como funciona, porque tem um vídeo já no canal explicando detalhadamente como esse app vai funcionar, como esse app funciona. O link do vídeo também está na descrição. Dá uma olhada, realmente o YouTube Go ficou muito legal. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News.